Na OVG a gente sabe tem um extenso programa de voluntariado, né? E esse em específico aí tá ajudando idosos, né? A também praticar o bem dessa forma, ajudando dentro da própria OVG. Quem vai dar detalhes, explicar melhor pra gente é aqui a Gianni Abdala, que é a diretora de ações sociais da OVG. Gianni, bom dia. Explica melhor pra gente quem são esses idosos, qualquer idoso pode participar, como que funciona. Bom dia mais uma vez. Bom dia, Patrícia. Bom dia a todos. Como você disse, o governo do estado de Goiás e a OVG já tem essa ação de promoção do voluntariado, porque nós acreditamos na força do voluntariado. E não pode ser diferente com aqueles idosos que estão nas nossas unidades, que é o Centro de Idosos Saga da Família e o Centro de Idosos Vila Vida. Então nós fizemos uma capacitação, que é uma capacitação que a OVG faz com o público em geral. Eles se habilitaram como voluntários, se ofereceram como voluntários e hoje 25 idosos, das nossas unidades fazem um trabalho voluntário semanalmente, de dobrar os nossos enxovais que nós produzimos e doamos às pessoas em situação de vulnerabilidade social. Dosta ter o interesse que ele pode participar. Sim, tem que ter realmente esse espírito de doação ao próximo, essa vontade de querer colaborar com o próximo e a OVG então faz esse trabalho, de capacitar, orientar e encaminhar para esse trabalho maravilhoso que é o voluntariado. E para o público em geral que quer se voluntariar, como fazer? Tem como? Sim, tem como. Temos a plataforma do voluntariado, que é no site da OVG, ovg.org.br. As pessoas podem entrar, nós estamos tendo capacitações online para poder garantir essa capacitação de forma segura. Mas é importante dizer que com a pandemia o voluntariado aumentou. As pessoas vendo a dificuldade, realmente vendo esse momento difícil que nós estamos vivenciando, começaram a procurar OVG com mais intensidade para fazer esse trabalho voluntário. E o que isso traz de benefício para as pessoas? Traz, ressignifica a vida, né? Traz uma nova história, os nossos idosos, por exemplo. Isso resgata a autoestima deles, trabalha a questão do cognitivo, intelectual. E a gente resgata essa dignidade e eles se sentem parte do movimento importante que a OVG faz. Eles se sentem tão gratificados assim de fazer o enxoval, de colaborar em organizar o enxoval para essas gestantes, para essas crianças. Então é um movimento do bem. Esse é o trabalho da OVG, o governo do estado de Goiás faz esse movimento. A gente não consegue tudo sozinho. Então nós precisamos do apoio de parceiros e da sociedade em geral. Às vezes a pessoa não tem aquele tempo, tem aquela correria do dia a dia, mas quer ajudar de outra forma, né? Quer fazer uma doação, algum valor. Ela pode fazer isso também? Pode, na nossa plataforma é ovg.org.br, no link voluntariado. Lá eles têm a forma de doar em dinheiro. Se quiserem doar alguns benefícios para a OVG, cestas básicas, cobertores, estamos recebendo agora. E também tem um trabalho voluntariado que hoje é feito de forma online. Então as vezes a pessoa não pode sair de casa, mas a gente tem as entidades sociais, hoje a OVG, com mais de 500 entidades sociais cadastradas. E precisam das pessoas para fazer esse trabalho, porque o alcance da OVG, do governo do estado, por meio dessas entidades, é muito grande. Então as pessoas podem ajudar, é se organizar. E aliás, o voluntariado, ele traz essa habilidade. A pessoa, ela começa a aprender a priorizar o tempo, a organizar esse espírito de empatia, de cooperação. Então é um trabalho que não faz bem só para o outro, mas ele faz muito bem também para quem realiza o trabalho voluntário. Exatamente. Muito obrigada pelas informações. Um bom dia. Como ela disse, né Juliana, antes de estar ajudando o outro, você está se ajudando também. Porque quando a gente ajuda o próximo ali, a gente se sente bem também, né? Por isso que é tão importante. Quem interessou, só procurar a plataforma aí da OVG para poder ajudar. Volto com você.